Uma notícia gente, muito triste, infelizmente, acaba de chegar, o Brasil perde gente, mais um querido cantor sertanejo. E também outras notícias pessoal, mas antes dos detalhes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixa seu like, vamos às notícias. E esta primeira notícia gente, muito triste, isso porque infelizmente, o querido cantor sertanejo, da dupla gente, sertaneja, perdeu a batalha contra um câncer nesta última terça-feira. O artista era morador de Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro pessoal. O cantor então, aos 30 anos de idade, Ricardo, da dupla com Rômulo e Ricardo. Ricardo estava internado na clínica São Vicente da Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, devido gente, uma doença, não pôde estar junto do irmão durante vários shows, entre eles o carnaval de 2023, em Guapimirim pessoal. Nas redes sociais, o irmão que fazia dupla com ele, lamentou o falecimento, agradeceu as mensagens recebidas por parte de amigos e fãs. A dupla era muito querida pelo público e estava presente em eventos culturais da cidade, entre algumas músicas cantadas por eles, pessoal, se chama Pega Eu e Proteção da Tela, que foram vários sucessos aí, gente, desse querido cantor que infelizmente faleceu. A artista deixa esposa e um filho de um ano, isto mesmo, gente, a trágica história, né, gente, tragédia, tragédia, né, pessoal, a notícia aí do ator Julián Figoroa, que de apenas 28 anos foi encontrado sem vida. O artista, gente, foi encontrado morto e a mãe revela aí a causa do inconsciente, pessoal. Nas redes sociais, a famosa mãe revelou a tragédia, pessoal, para quem não sabe, ela também é a atriz, a mãe dele, ela explicou a causa da morte e ela disse que ele era um ator e cantor e deixou a esposa, Imêunda, e um filho de apenas um ano, José Julián, emocionada, Maribel, mãe do artista, contou o que aconteceu. Sinto ter que comunicar a partir do meu amado filho, que infelizmente deixa esse plano, ele foi encontrado inconsciente em seu quarto. Chamaram a emergência, mas quando chegaram já não tinha mais vida, disse a mãe aí em relato, né, gente, emocionante nas redes sociais. Se vocês conheciam esse ator, gente, também que era ator também, cantor, mexicano, artista de novelas mexicanas, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.